Bora lá rapaziada, modo dominação mapinha no que tal? Hoje eu estarei testando a Cordite lendária. Vixe, caiu contra o Black rapaziada, justo nessa gameplayzinha aqui. Eu estarei testando a Cordite lendária que eu peguei na roletinha, arma linda demais. Montei uma classe aí e no final do vídeo estarei mostrando que classe é essa, fechou? E vou dar a minha opinião para vocês se vale a pena estar utilizando essa arma. Se ela é meta, se ela não é meta. Cara, 80 balas no pente. Para uma SMT, rapaziada. A mira de chave aí é muito top. Arma aí simplesmente incrível. Estou muito feliz por ter pegado essa arma na roleta. E bora lá para a gameplay. Vou ter que dar um pausa aqui porque acho que vai demorar para o cara entrar no meu time ali. Bora rapaziada, agora vai hein. Penta focar aqui rapaziada. E essa partida aqui promete. O inimigo pegando o Charlie. Nossa, que bala foi essa? Caraca, moleque. Cara, esse daqui é uma merda. Cara, essas granadas de luz é foda demais. Ah, o hipfire dela também está horrível, hein. Para falar a verdade. Esse é um mano de 12, velho. Esse cara está pegando na posição certinha ali. Nossa, na hora que avancei para o B. Cara, até que estou fazendo bastante kills. Nossa. 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 tudo lá atrás, é, é, rapaziada. Onde está? Onde está? Ah! Primeiro round dos caras, vamos tentar virar isso daqui, rapaziada. Fiz 14 kills até que eu joguei bem. Cara, eu gostei da arma. Olha lá o mano com 20 kills. Até que eu gostei da arma, para falar a verdade, eu achei ela bem top. Ok. Cada defensa tem um ponto forte. Contacta com o inimigo. Que lindo! A gente ama com ele. A gente ama com os caras. A gente ama o inimigo. A gente ama o inimigo e então. Agora a posição aqui. Agora eles fizeram com nós, essa é nossa, eu vou ganhar rapaziada. Haha, tamo virando em, tamo virando. Caraca, vira uma parte da rapaziada. Aí eu pinei rapaziada, aí eu pinei. Caraca rapaziada, que virada incrível em, essa é nossa. Merda. O cara tacou fogo ali bem... Bem embaixo também, já era. GG rapaziada. Rapaziada, esse foi o teste aí com a Cordite. Tá ótimo. Ganhamos a playzinha rapaziada. Cara, esse mana de faro 1 jogou bastante, joga super bem aí. O gordo acabou pegando MVP aqui de MG42, jogou muito. Cara, é muito bom. Rapaziada, não sou acostumado a jogar de Cordite, mas eu arrisquei, fiz alguns testes aqui na Casual antes, né, contra os botzera, pra montar a melhor classe pra vocês, né. É, uma arma ousável, eu estou já no lendário, jogando pelo emulador, tá. Joguei novamente, eu já estava no lendário, né. Dei uma upadinha, 74 pontos. É, joguei na Casual com essa arma. Caraca, o gordo, 45 kills, moleque do céu, que joga demais, fi. Black também, 42 aí, ambas as equipes jogaram super bem. Cê é louco. É, fiz 22 kills, que nem vocês viram. A classe de Cordite que eu testei aqui, foram, foi essa daqui, né. É, eu tentei aqui na classe de recomendado, mas acabou não dando certo. Eu preferi essa classe aqui que eu montei, né, uma classe específica. Supressor monolítico, atirador OWC, corão de ataque MIP, carregador estendido de 80 projéteis e no cabo a fita aderente granulada. Cara, simplesmente essa daqui foi a melhor classe que eu achei pra Cordite. Ela estava super esquecida aí no jogo, infelizmente eu ganhei ela aí na roleta. Essa arma lendária que é linda demais. Ganhei ela na roletinha e resolvi testar aí na Ranked, certo. Então eu não considero essa arma como uma arma meta, né. Apenas uma arma usável. Ela não tá muito boa, não tá muito forte aí. Mas talvez futuramente ela pode tomar um buff aí e se tornar forte. É, gostei da arma mais ou menos. Tá meio zoado ainda, né. Quando ela chegou pela primeira vez aqui no COD Mobile, ela estava super roubada. Estava muito forte. Eu lembro que todo mundo queria pegar essa arma lendária aqui. Naquela época ela tava forte. Hoje em dia é apenas usável. Não é muito forte. Talvez nem valha a pena você tá utilizando ela aí na Ranked. Utilizem aí apenas pra brincar mesmo, certo. Então essa daí é a minha opinião. Se vocês gostaram do vídeo deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.